Salve aí rapaziada, tamo aqui ó, no rodograu, mano, vocês conhecem essas quebradas demais né, São Paulo, véi, pra quem não sabe eu sou de Brasília, vim aqui ó, 1000km da minha cidade, pra conhecer os mano, conhecer a quebrada dos caras mano, todos os caras do grau, e ó, tive a oportunidade de dar um rolê nessa 1200 véi, olha o tamanho do motor dela, olha aí, gigante véi, da vez que os caras de São Paulo foram lá na minha quebrada, não deu pra me andar, porque foi preso e pá, aconteceu outros bagulhos que vocês já sabem no canal, entendeu? Rolou só fotos, foto postei no meu Instagram, pra quem não segue tá aqui no primeiro link na descrição, segue lá também, do canal rapaziada, se inscreve e ativa o sino pra não perder nada, e aqui mano, essa 1200 é toda no cromo, ali é a minha hornet, vocês já conhecem, e aqui 1200 toda no cromo, e vamos dar uns graus nela aí né, você vê as balançadas que dá família? ó aí aqui tem que ficar ligeiro, que é um andando pra um lado, um andando pro outro e aqui tá todos os mano, véi, todos não, falta uma pá de mano aí, mas olha aí ó, só grausudo e aí eu Це Vocês escutou um barulho aí, família? Escutou? Presta atenção, mano. Presta atenção no barulho. Presta atenção no barulho, que eu vou raspar o kit aqui, ó, da 1.200, mano. Essa moto aqui, velho, é uns 80 mil reais. Mano, ela balança muito, porque eu não peso nada. E o motor dela, velho, ela trabalha assim, ó, o motor. Mano, eu peso, o quê? 50 quilos. Essa moto aqui é sem palavras. Sem palavras pra essa moto. Será que os caras ali reclamou ali de estar empinando? E aí, Said? O que que rolou? É? Tá perguntando muito na vez, né, né? Ô, valeu, irmão. Ah, pensei que já tinha sedado. Vamos fazer vídeo, moleque. Mano, que motozinha, né, velho, o painelzão dela. Vou ver se eu consigo filmar o painelzão dela aí pra vocês, mano. Porque aqui tampa muito a visão, né? Por isso que no grau eu uso muito a câmera aí em cima. Ó o Muniz! Olha aí. Painelzão, chave, né? Mano, e esse escape desmiolado, velho? Você é louco! Essa moto aqui, família! É a... Top! De terceira eu não consegui. O dono com certeza consegue. Olha o alemão já metendo o louco na água do cara, velho. Isso é um sem vergonha mesmo, viu? Vou raspar o kit, vou raspar. Você vai ver. Já raspei! Agora vou raspar de novo. Aliviada, na manhinha. Minha rolet aí, hein? Mano, em Brasília, vou falar pro seu, os caras não me deixam raspar 1.200, não. Ideia. Vou mandar um de lado aí, mano. Olha aí, ó. De lado. Duas pernas pra um lado aí. E aí? Velho, vou passar aí o meu telefone pro alemão, pra ele fazer umas fotos pra me postar no Instagram, velho. Porque vim aqui, não tiver foto, é louco. Eu fico até, mano, na depressão. Ô, alemão! Vem cá, mano. Tirou umas fotos com o meu telefone também? Mano, eu te mando, caralho. Que que é isso aí? É a bateria da chave que tá acabando. Aí ele carrega? Não, aí tem que comprar a bateria. Hã? Eu te mando, caralho, me darei uns vídeos, mano. Tivemos uma foto louca. É louca essa moto, mano. Faz vídeo ou foto? Faz vídeo, né? Você faz foto, né, mano? É. É. É, o tegrau tá murcho. Aí tá da hora, mano. É, louca. Fico como tu louco, caralho. Aí tá da hora. É? Nossa senhora, hein? É só fotógrafo mesmo. Pra quem quiser acompanhar as fotos, vai tá no meu Instagram, Hugo.milgrau. Primeiro link na descrição. Mano, essa moto vai dar umas balançadas pro lado, velho. Não sei se é o que eu ainda não tô acostumado. Vai dar uma balançada pros lados que chega... Quando passa uma agulha. Tchau, tchau, tchau. escutou o barulho do kit família, escutou? queria raspar de lado, velho, de lado, mas não tá dando não sei se é por causa do asfalto, a moto tá jogando muito pra lá e as pernas já pro outro lado, então tá, mano, tá complicando tudo mas vamos ver aqui se desse lado aqui vai o desse lado e a moto tá jogando pra lá, né, esperar essa moto passar aí pra essa moto passar ali olha, mão no chão, de meiota mão no chão, vai, vai mão no chão, viado vai ventou, tá ventando, mano, olha aí ó, sempre age, família, ó sem embreagem, ó, ó, vou colocar a minha mão aqui, ó, pra vocês verem, ó, sem embreagem ó vixi retratou, né, vamos ver de segunda segunda, segunda, tá, sobe do mesmo jeito, sem embreagem raspei no chão, raspei no chão, de lado, mano, de lado, de lado, de lado, de lado, mano ficou ziquinho, vamos ver se pega outra foto ali, vamos ver se pega outra foto mas do outro lado não tá dando não tá dando velho, velho, aqui é a terra do grau, mano, aqui se eu fazer vídeo aqui de uma hora, tem toda hora um grau diferente pra vocês vai dar isso aí e acelera também, viu família, que acelera olha aí pega uma arrancada ali pra vocês verem, uma arrancadinha marca aí pra vocês verem o segundo, mano, do tempo aí do vídeo vê quanto que ela vai dar, ó, em quanto tempo, ó ó, um, dois, três e já 180 não vou acelerar mais porque, mano, os caras podem vir no grau aí, entendeu e é isso, família o vídeo termina por aqui, mano vamos finalizar vamos ver se eu faço umas fotos ali, ó ó o Cezinha, viado vamos ver se eu faço umas fotos ali sem capacete vamos ver se eu faço umas fotos ali sem capacete, mano agora pra me lançar no Insta o ponto mil grau e, mano, se inscreva pra não perder nenhum vídeo que tá vindo de São Paulo tá tá quente, deixa esfriar, senão vai acabar o freio é manda um salve, fala tchauzinho tchau 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 tchau